Galera, é o seguinte, a gente pegou aqui uma chuva aqui em casa. Olha só, começou a chover literalmente agora. Tá bem fraquinha ainda, acho que não dá nem pra vocês verem. Mas tá chovendo. Ah, e qual que é o problema disso? O problema disso é que eu e a Lívia, nós estamos sozinhas aqui em casa. Né, Lívia? É. O Breno, ele teve que sair, então ele não tá aqui. Mas a gente vai tentar ficar bem tranquilo, eu tô fechando tudo a casa inteira. Vou ver os cachorros pra ver se eles estão lá quietinhos. E Lívia, primeira coisa, vai calçar o chinelinho, porque não pode ficar de chinelo, tá dando muito raio. Hoje a gente fez muitas coisas legais. É, hoje foi o dia que o Breno foi, né, viajar. A Lívia já entrou na piscina, a Lívia andou de bicicleta e tudo mais. E aí, do nada, começou essa chuva. Enfim, eu tô passando aqui pelos cômodos e vendo se tá tudo fechadinho. Porque às vezes, durante o dia, a gente deixou alguma coisa aberta, entendeu? Eu já verifiquei, os cachorros estão quietinhos ali. Acabei de ir lá neles, então tá tudo bem. A chuva tá bem tranquila. Eu espero que ela continue assim. É, a única coisa que eu sei que tá aberta é o quarto lá em cima. Tá com a varanda aberta. Então, Lívia, vamos lá comigo? Coloca seu chinelinho, seu sapatinho. Coloca aí, vamos lá, pra gente fechar. Enfim, eu preciso ir lá em cima. Preciso deixar meu celular carregado 100%, porque sei lá. Semana passada, quando deu uma chuva aqui, simplesmente acabou a luz por muito tempo. E eu não posso ficar sem luz, mano. Não dá. O celular da Lívia também, depois que eu carregar o meu, eu vou carregar o dela. Porque a gente só tá com um carregador. Mas vai ficar tudo bem. Eu já comecei a gravar pra vocês, mesmo a chuva estando tranquila. Porque assim, se não, do nada, eu começo a gravar, sabe? Não vou deixar a Lívia sozinha. Nós vamos caminhando juntas, né, Lívia? Sobe aí. Agora eu vou fechar lá, porque às vezes já molhou a minha cortina inteira, provavelmente. Entendeu? Precisa ficar tudo fechadinho pra gente ficar 100% seguras aqui dentro. Olha só. Falei pra vocês que tinham ficado, né, aberta. Inclusive, a cortina já tá lá fora. Vou fechar aqui. Tá vendo? A chuva tá muito pouquinha. Começou a chover agora. Mas eu quero deixar tudo já fechado. Até porque assim, se começar a chover do nada, isso tudo precisa tá fechado pra gente ficar em segurança, né? Beleza. Agora eu tô um pouco mais tranquila. Vou mudar esse relívio aqui. Vou colocar meu celular pra carregar. A gente vai jantar. E a gente corre aqui pra cima, tá? A gente fica aqui bem quietinhas, né? Porque qualquer coisa a gente tá ali no quarto. E sei lá, se eu precisar chamar alguém, se precisar chamar ajuda, a gente consegue muito rápido. Aqui no condomínio é bem seguro e por isso que eu tô bem tranquila, sabe? Tem os guardas que ficam o tempo todo vigiando. Tem muita câmera, tem cerca elétrica, tem rondas pelo condomínio. Então é bem tranquilo, sabe? Galera, é o seguinte. Eu e a Lívia, a gente tava lá em cima. A gente dormiu ontem. Foi super tranquilo à noite. E aí eu achei que eu tinha fechado a casa inteira, né? Mas não. Um pouco mais tarde, eu vim aqui e abri essa janela. Porque tava muito calor aqui dentro e eu e a Lívia, a gente ia jantar ainda. Daí a gente jantou e tudo mais. E o que eu fiz? Deixei a janela aberta. É, gente. Bem, essa janela aqui, desse tamanho, eu deixei aberta. E como vocês podem ver, eu acho que se eu botar aqui na piscina, ó, tá vendo? Tá chovendo. Só que essa chuvinha aqui tá tranquila, não tá molhando nada aqui dentro. Só que parece que de noite deu uma chuva forte. E olha só o que aconteceu. Galera, a casa inteira está molhada nessa parte aqui. Olha isso. Parece que choveu muito durante a madrugada. Molhou tudo, tudo. Vocês não têm noção do jeito que tá. Graças a Deus, foi só essa parte porque o resto da casa estava fechada. Só que olha aqui, tá tudo cheio de água. Provavelmente, provavelmente não, né? Deu uma chuva forte com o vento. E aí molhou tudo aqui. E agora tá tudo alagado. O que a gente vai fazer, Lívia? Não sei, eu ainda não tô presa. Tá presa mesmo no sofá, né? É melhor tá aí do que tá aqui, tá? Porque eu vou ter que secar isso tudo. E você? Eu sei. Você vai ficar mexendo no celular, provavelmente, né? Sério mesmo. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. A primeira vez ficando sozinha aqui com a Lívia. E simplesmente a casa inteira ficou alagada. Inteira não, né? Essa parte da casa aqui é uma parte bem grande, inclusive. Mas enfim. Pelo menos a chuvinha que tá dando agora é essa chuvinha bem tranquila. E tem um buraquinho ali no céu. Tá dando pra ver? Sei lá, eu tô torcendo pra parar de chover logo. Porque, gente, já tem dias que tá chovendo. Tipo, será que não vai parar de chover? E aí acabou acontecendo isso aqui. Agora eu vou pegar um rodo. Lívia, eu vou pegar um rodo pra você também, viu? O que você acha? Não sei. É, não sabe, né? Você pode tratar de ajudar, isso sim. Meu Deus do céu, gente. Sério. Tá tudo molhado. Mas pelo menos não aconteceu nada pior, né? Sei lá. Vai, sei lá, quebra algum vidro porque tá aberto. Apesar que eu acho que não quebra vidro porque tá aberto, né? Mas enfim. Graças a Deus eu fiz só isso. Eu nem vi essa chuva. Ai, meu Deus. O meu rodo caiu, meu Deus do céu. Eu nem vi essa chuva durante a madrugada. Então foi bem mais tranquilo, sabe? Lívia, você viu essa chuva? Não. Pelo menos isso, né? Enfim, gente. Agora eu vou secar isso aqui tudo, sabe? Eu já fui ver os cachorros. Meu Deus, quase que eu caí. Os cachorros tão de bolassa. Não tão nem ligando nem pra essa chuvinha que tá dando. Inclusive, a chuva parou, graças a Deus. Agora eu vou poder fazer as coisas aqui. E vou ter que secar essa casa toda. Galera, é o seguinte. Vocês já viram aquele ditado lá? Sei lá. Se a vida te der limão e só a sua limonada, foi exatamente o que eu tô fazendo agora aqui. Não uma limonada. Mas do que aconteceu, a vida, no caso, me deu uma casa alagada. E aí, eu fui lá e tava precisando lavar aqui já. O que eu fiz? Lavei tudo. Tá tudo pra cima ali. E coloquei, esfreguei tudo. Inclusive, olha o tanto que a chuva aumentou. Tá dando pra vocês verem? Inclusive, olha só quem tá ali. Nessa parte que não molha, tá? Tem um telhadinho ali. Eles saem correndo. E a bonita... Ô, Olivia! Você não ajudou em nada. A cara dela. Nadinha. Nem uma esfregadinha. É, Olivia. Eu vou te contar. Mas, enfim. Aproveitei que já tinha acontecido mesmo. E tava tudo molhado. Eu falei assim, eu vou ter que molhar? Então, eu já vou lavar de uma vez, entendeu? Mas aí, agora, o que que aconteceu? A chuva tá engrossando muito. E eu vou precisar fechar ali. Porque senão vai molhar tudo de novo, entendeu? E daqui a pouco eu vou secar. Olha só isso. É meio difícil filmar a chuva. Vocês já perceberam? Deixa eu filmar, tá vendo? Pois é, tá chovendo bastante. Tomara que não fique mais forte que isso. Porque senão eu vou precisar mesmo fechar a casa inteira. E vou sair correndo. Porque vocês sabem que tem um pouco de medo de chuva, né? Mas essa aqui tá tranquila ainda. Agora, se aumentar... Aí eu nem sei o que que eu faço. Já limpei a casa inteira. Aproveitei que parou de chuva e lavei lá fora também. Inclusive, olha quem tá aqui, o Teddy. E a Lívia, gente, tá querendo ir num lugar. Conta. O que que você tá querendo fazer? Vou andar de bicicleta. Primeiro a gente tem que te arrumar, né? Meu Deus, ela tá toda desarrumada. Enfim, vamos ver se eu arrumo ela aqui pra gente ir andar de bicicleta. Tomara que a chuva não pegue a gente no meio do caminho. Apesar que o céu, tipo, pra cá tá bem limpinho, tá vendo? E tem tempinho que não chove. Eu esperei porque, sei lá, não sabia se ia chover, se ia parar de chover. Mas parou de chover mesmo. Então, ela tá aqui dentro de casa o dia inteiro. Já tá bem mais tarde agora, a gente já almoçou. E aí eu falei com ela, Lívia, se parar de chover, a gente vai andar de bicicleta. Pra ela não ficar tão à toa, né, gente? Porque ela ficou no celular quase que o dia inteiro. Enfim, vou trocar de roupa nela aqui. Pra ela andar da bendita bicicleta. Ontem a gente deu tanta volta. A Lívia andou quase 3km de bicicleta, pra vocês terem noção. E eu fiz isso andando. Porque Dinda é bobo, né? Ela de bicicleta rapidona e eu lá andando atrás dela. Só tem que pegar uma bicicleta um pouquinho pra vocês terem também. É porque ontem eu falei com ela, meu Deus, daqui a pouco já dá pra eu pegar uma bicicleta e ir com você. Ela falou assim, é, você pode pegar uma bicicleta com rodinha. E eu vi, gente, eu andei um pouquinho na bicicleta dela, sabe? Eu vi que a bicicleta com rodinha, eu sou a defensora. Porque é muito melhor do que a bicicleta normal, tá? É muito mais seguro. Você simplesmente não cai pro lado. E olha que eu dei pra minha dita. Deixa eu ver. Uau! Ela que fez, gente. Você que fez? Sim. Hum, que dia você fez isso? Eu sei, eu tô brincando, minha mãe. Hum, você fez pra mim e pra sua mãe? Entende? Obrigada, viu? Eu vou botar bem aqui com o Papai Noel. O que você acha? Ah, pode ser um prazer com o Papai Noel. Enfim, vou sair com a Lívia agora. Eu acho que não vai chover nem um pouco. Vou trocar de roupa nela aqui. E se ela quiser, a gente faz igual ontem. A gente andou de bicicleta e ela parou no parquinho pra brincar. Depois a gente andou mais ainda de bicicleta. E os três quilômetros que ela fez foi nessa praça aqui, ó. Tipo, girando a praça várias vezes, sabe? Se eu não me engano, foram cinco ou seis vezes que ela girou essa praça. E a gente cansou bastante. Tanto que ela chegou, tomou um banho de banheira, jantou e ela acabou dormindo. Enfim, gente. Essa foi a primeira noite que choveu aqui na casa. E já aconteceu isso que eu mostrei pra vocês ali. Ela agotou tudo à frente. Mas foi uma coisa que foi minha culpa, né? Eu deixei a janela aberta e então acabou acontecendo. Depois eu prometo que agora eu vou tentar não esquecer mais aquela janela aberta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho